Cara, munição aqui Ai Ai, ai Ai, ai Açúcar tem bastante também Tô com muito açúcar aqui, velho Ainda bem que você não tem diabetes O que dá pra fazer com açúcar mesmo? É... Sei lá, mano Ó, tem nego atirando aí, velho Sou eu, lobo, cara Beautified water, maravilha, cara Olha, beleza O açúcar, cara, acho que você usa com milho lá pra fazer bomba O etanol Então, galera, eu não tô nem ligado se tem como explodir base aqui Eu acho que não, porque... Tipo assim, se o cara tiver explodindo a tua base, você vai fazer o quê? Ficar olhando e deixando graça? É, não tem como você se defender, né? Não vai poder se defender, isso é mó estranho, velho É, a gente ainda não sabe se dá pra destruir De repente não dá dano na base, né? É... Correto? É, não dá dano Já que é esse negócio de mariquinha aí Hum, mariquinha Onde é que você tá? Tô rodando casa Um monte de garagem aqui Eu tô entrando numa mansão aqui, uma casa gigante aqui Ah, eu passei por ela, tô te vendo Entrou nela já? Volta, já não tem nada aí não Volta, vamos atravessar a rua Cobrir a outra rua lá Beleza Ô, Sparkplug miserável Ó, tem um lobinho no meio da rua ali, hein? Foi eu que matei Você é louco, mano? É, ele tá vivo Ele ressuscitou, não sei como Porque eu matei, eu matei, mano Te dou total certeza que eu matei esse lobo É, pelos tiros que eu ouvi, certeza, né, velho Pô, dois tiros de 12 no lobo, mano Ah, é metal sheet, tô achando um monte Mas nem tô pegando Tô com uns scrap metals aqui também que eu peguei ali Cara, quando você pega uma mochilinha dessa aqui no PVP, mano Tu nem quer sair da base, cara Ah, tenho certeza, velho Eu já perdi uma dessa no PVP já Achei Eu lembro Achei Aê, caçoeira Abre a porta Abre Agora vamos pra plaza, né, de novo ali Vamos pra plaza, vamos voltar Vamos achar um carro Que loucura, mano Não, o carro a gente já achou Basta saber se ele ainda tá lá, né? Sim Se ele tiver lá, show de bola, mano Vamos Fazer um zigue-zague aqui, ó Zigue-zague, zigue-zague Vai dar pra farmar muito, cara Igual esses carros aqui Se bem que farmar aqui é meio chato, né? Por causa dos zumbis Mas os carros aqui Tão dando muito metal shit, cara Cê é louco, mano O zumbi tá pior do que play, mano Pois é, isso que eu tô falando, velho Zumbis aqui Não sei porque tem uns zumbis que só andam De boa Só você dar um olhé aí já era Mas tem um zumbi que corre mais que sei lá, velho Cê é doido, bicho Corre mais que sei lá é bom, né? Cuidado, senão cê vai cair Melhor passar pela ponte Rapaz Aí cê morre com queda, imagina Nossa Com a mochila de dois mil Nossa, cara Aí deve dar vontade de Colocar ali e rasgar até a nuca, hein? É, vontade de suicidar mesmo, mano Ah, um player correu lá Olá, friend! Ah, é Se você ficar falando Vem zumbi também, né, mano? Pode crer Ó, o cara correu pra Ground Temper também, né? É muito zumbi, bicho Credo, cara E todo mundo com mochilinha militar Bonitão Servidor de PVE Ó, maravilha Maravilha PVP que é tenso, né, cara? É Eu tô gostando do PVE Porque a gente vai poder fazer Megas construções A gente vai poder testar possibilidades Poder fazer um monte de coisa Que a gente não pode fazer no PVP Ah, a fila indiana aí formando Então, a gente pode, vamos supor Ah, tem como construir base assim, assim, assim Assado A gente leva isso pro PVP, cara E mostra como é que foi feita a base, né? É porque, galera, no PVP Cada base que a gente fez, a gente mostra Não tem tempo de treinar Não tem tempo de pensar Como é que você vai fazer Não tem tempo de nada, cara Você tá fazendo algum bagulho, player Aí é tiroteio Aí você morre Tá na bosta Aí tem que armar tudo de novo Ó, o bicho correndo ali, ó Oi, zumbi Nossa, cara Ó, um tiro desse no PVP, cara A galera entra no buraco, véi É Eu não sei de correr, mano Sem brincadeira Vai vir mais, cara Ah, puta que pariu também agora Nossa, olha o tanto de zumbi Que tá indo ali na tua direção Que loucura Tô passando a corrida com um aqui, ó Ah, mano Qual que era o mercadinho? Não era esse aqui, não Era onde tinha que ela tava É mais pra baixo ali do Romero's ali Vamos lá É, não era perto do Romero, não É, é pra baixo do Romero Vamos lá A minha hidratação tem 11, cara Já tô pegando as Blackberry aqui A minha tá em 44, porque eu tomei uma Purified Water ali embaixo Hum, mano, ó o carrinho tá ali Uhul Uhul Ah, que beleza É entrar rapidinho e vazar pra do zumbi Aí não tem combustível, né? Que a gente não lembra de ter checado se tinha combustível Ah, meu Deus Aí ferrou É, uma vez eu buguei nesse negocinho aí, mano Nunca mais Deu... Não, deu dano, cara Eu recebi dano Ele ficou flicando Deu dano É, mano, a bateria que tinha aqui Pegaram Falei pra você Na hora que eu vim, eu não achei mais Pegaram mesmo Puta, cara Olha o azul misaiado perto de mim Ei Eu tava aqui atrás, eu não lembro Ei Ah, um farol aqui, ó Opa, não tá aparecendo, não? Ah, a bateria aqui Olé Pegaram, não, tá aqui Olé Bom, vou entrar no carro E você entra em seguida Minha mãe do céu Bate neles que eles estão batendo no carro Bora, bora, bora Entra, entra Vou no carro, faz hora já Uhul, malandro Falou, seu zumbi, fila da mãe Ai, é brincadeira, é brincadeira Tenta dar um tiro de dentro do carro Vê se vai atirar Mano, mas a visão do carro tá muito zoada agora pra mim Sério? Tá zoada, velho Tenho medo de te matar Tirando pra fora aqui Ah Matar não vai porque é PVE, pô Mas dá pra tirar pra fora, ó Da hora, mano Da hora, né? Mas, tipo, a visão do carro mudou muito, viu? Tá, dá um control Dá um control 1 aí, vai lá Agora ficou boa a visão Ah, tá Mudou porque você tá mirando, ó Pois é Ah, tá de boa Vamos pra onde? Pera aí, deixa eu dirigir Dá, dá control 2 Isso, beleza Deixa eu beber uma água aqui Porque eu tô ferrado Bebei estagnando Foi até aqui atrás, mano De boa Uhul, aqui atrás é de boa É pra tirar Eita, estagnar curou Nossa, só isso Que miséria Zumbi Toma Nossa, matei o zumbi daqui Loucura Esse tá muito matador, esse rapaz Pra que gastar munição? Burro Cara, eu vou ter que ir bem devagarinho aqui Porque teve um puto que botou espinho aqui Não sei pra quê É, tipo É frustração do PVP Vem pra cá fazer as coisas que ele quer fazer Deve ser Ó, esses carros aqui Tem muito metal, cara Muito metal Bom, galera Mas eu acho que é isso, cara A gente vai farmar, né Não vai ser um episódio tão longo Deve estar dando meia hora já A gente vai dar uma farmada aqui E a gente volta no próximo episódio Montando a base, né Porque só a farmação aqui vai ficar chato pra caramba Pra vocês verem Muito obrigado a todo mundo aí Não se esqueça de dar aquele joinha Dar aquela favoritada E venha jogar com a gente Servidor Fênix Já o horário A gente tá definindo um horário bacana Porque a gente não tem horário fixo pra jogar Que são muitos vídeos pra gravar Então a gente tá vendo O que a gente consegue fazer pra jogar com vocês Beleza? Normalmente é de tarde, né É, normalmente é de tarde Eu vou ficando por aqui Tchau, excelência, meu querido Falou, galera A gente vê no próximo vídeo Vai ser louco, mano Vai ter muita coisa pra gente fazer, beleza? Então é isso aí Se você curtiu, like favorito O canal do Johnny tá aqui na descrição Valeu Fui! Do excelência também